Traz o fim! Traz o fim! Traz o fim! Sozinho! Traz o fim! Acho que já está junto! Olha aqui! É para que tu tens de qualquer mão! Olha para isso! É tudo na extensão! E aí Ação! 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 Olha aqui! Mãe, o maridão é a pressão. a gente vai te ver com o que você quer dizer que é o que você quer dizer o que você quer dizer olha a gente vai te ver não vai não eu não ia do nada eu não ia do nada e aí eu não ia do nada Tens que agraçar o doivo para ti! Essa é a sensibilidade, só o ferro é só! Bem... Oh, Melinas, obrigada por terem vindo! Oh, e viva a estrela! É o gás do Pão Grande! Parece? Não parece? É o gás do Pão Grande! É o meu! É o gás do Pão Grande! É o gás do Pão Grande! Consigo aqui! Vai! 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 Bem, oh, meninas! Vai lá! Oh, carlinhos! Quanto é que isto não vale, hein? Ora, aí está! O que é que foi o cartão? 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 Não, à beira-mar! Não, à beira-mar! Não, à beira-mar plantões! Vem, oh Carlos! Vem, oh Carlos! É pá! Obrigadinha por terem vindo! Obrigado, senhora! Obrigado! Para a semana cá outra vez! Eu adoro este almoço assim! E os dedos mesmo se apagarem! Claro! Oi, Isabel! Tu estás de saída! Eu também porto os rápidos, daqui é uma senhá mais cheia de comer! Ah, é essa merda à pita! Ela arranja um copo com a gente na doa! Bem, oh pessoal! Então vamos lá fazer um brindezinho! Já não tem nada de querer encher um copo agora! Olha o brinde! O avô não tem um brinde! Ele não quer! O avô não quer! Saúde! O avô é o único responsável da família! Saúde! Acoce! O avô e o levam o carro! Acoce! 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 Oh pessoal, olha o amigo do pau! Olha aqui o Marcelo vizinha! Ei! Ei! Sem power! Sem power! Sem power! Não é 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 power! O que vocês queriam era um pauzinho assim! Sem power! Estão nilando? A gente também não pode andar mais! Refijes! Ah! Oh! E aí a casa sem mochaca! Ah! Zé Maria! E a Mazdinha! Não! Vamos ter de meu ouvir! É isso mesmo! Pois é que eu quero andar agora com o sangue-lizador. Cando-liz desse carro, F. F. Vamos lá. 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 Isto é que é motivação. Desporto à beira-mar. Ah, valentes. Desporto à beira-mar. Chega. Chega. Acabou. O homem do drão. Ah, 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 ah. E aí, ah, 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 ah. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto